Nossa vila está se tornando cada vez mais perigosa, então eu tive que tomar uma decisão difícil. Eu tive que fugir e colocar em prática a operação base secreta. Eu vou terminar a nossa torre monumental e vou esconder lá um dos itens mais valiosos do servidor. Galera, hoje nós vamos começar o vídeo na Vila Industrial ou Vila Steampunk. Por quê? Porque, galera, tem várias novidades por aqui e algumas novidades muito bonitas. Caraca, a casa na árvore do Apu deixou de existir e virou uma mega torre steampunk com várias engrenagens. Gostei bastante, cara. Que lindo, mano. E o Pedrux fez uma loja gigante aqui no lugar da loja do Alai, depois de tentar me espancar para descobrir quem tinha explodido o lugar, né? Não sei se vocês viram isso. Pois é, ele quase me matou. Calma, calma, calma. Eu vou morrer. Fala a verdade. Eu sei quem foi, eu sei quem foi. Calma, calma. Você sabe? Sei, sei. É... Espera, espera, espera. A gente precisa conversar com calma. Abaixa, abaixa, abaixa esse arco. Tá, você não sabe. Que eu te falo tudo o que eu sei. Não, mas eu tenho uma informação, eu tenho uma informação. Pode ser útil para você. É o seguinte, antes da sua loja explodir, depois que eu já tinha roubado o seu Alai, porque, bom, isso eu admito que fui eu. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Você é muito suspeito porque você roubou uma construção minha também. Então, é que assim, né? Você roubou muita poção, Pedrux. Mas aí, depois disso, uma pessoa veio me fazer uma encomenda na loja e, sem motivo aparente, me perguntou se você tinha aparecido e me contado alguma coisa ou me perguntado algo. Enfim, estava sondando sobre você. Sabe quem é essa pessoa? Tá, pode me falar o nome dela. A Pool Player. Mas estranho que ele fez um galpão gigante aqui e não tem nada dentro. Vindo do Pedrux, isso aqui está me parecendo um grande armazém de fachada, se pá, para ele continuar roubando a gente. A gente tem que ficar de olho nisso. E, bom, tem aquilo ali. Uma serpente gigante, que pelo que eu entendi, é o novo boss que protege a Vila Steampunk. Hum, e o buracão do A Pool parece que foi tapado, ou quase isso. Ainda dá para a gente ver que ele existe, mas a gente não pode cair mais nele, o que é ótimo. Nossa, as ruas estão todas bonitinhas agora, que maravilha. Hum, gostei desse cantinho, gente. Vocês estão ligados que lá na minha base secreta a gente tem acesso a abelhas. E eu queria fazer uma loja de mel, para que a gente possa trabalhar de boa com cobre por aqui. E graças a essa rua aqui, eu acho esse cantinho bem promissor se bobear, entre outros lugares. Eu comentei no vídeo anterior que fazer ruas, fazer caminhos, é a melhor forma de ajudar você a organizar uma vila. E a gente já está vendo aqui um exemplo na Vila Steampunk. Olha só o que eu achei! Um livro provavelmente do Mano Apu. Olá, Elken, a farm está magnífica, adorei a decoração, infelizmente só pode ser farmada madeira de carvalho. Tudo bem, já é o suficiente, mano. Que doido o Apuzinho viu o nosso livro! Tá, tá que bom. Continua um pouco estouradinho, mas como vocês tinham dito da última vez, até um charme da farm, né? Já que ela explode. Eu só não sei o que é aquele cubinho estranho. Mas eu não vou entrar porque ele realmente é bem estranho e tem cara de ser uma trap, caraca! Real, trapzona! Tá escurecendo, ou melhor, já está escuro e agora a gente pode fazer aquilo que a gente faz de melhor aqui na Vila Várdia, que é dar aquela investigada. Mas eu quero fazer isso invisível hoje, porque tem vários jogadores online. Bom, à primeira vista, está tudo normal por aqui. Peraí. O que é aquilo? Que estranho. É um cubo no meio da praça. É o Night! Caraca, ele estava sumido! Ah não, a gente já estava preocupado com o House explodindo a cidade e agora o Night vai voltar a atormentar a gente. Vocês estão ligados que o Night era o nosso principal receio até algum tempo atrás. Até por isso que eu acabei me alhando com a Sam. Eu falo, galera, vocês não acreditam, as coisas aqui são dinâmicas. E a Vila Várdia o tempo todo está sendo ameaçada por esses perigos aqui do nosso servidor. A gente vai precisar de uma luneta hoje. Nada muito complicado de craftar. E também vou querer uma poçãozinha de invisibilidade, que inclusive está acabando o nosso estoque aqui da loja do Fusca Azul, hein? Porque eu vou dar uma olhadinha lá na área viking. Porque eu não sei se vocês repararam, mas apareceu no chat que o House foi mimi. Ele está online. Hoje definitivamente será a nossa investigação mais perigosa. Eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar nada desnecessário na mão. Qualquer coisa, fugir com o Ender Pearl. E olhar de longe com a luneta. Bom, daqui a gente consegue ver nossos andames. Tá, vamos por ali mesmo. E tem que ser rápido. De noite vai ser mais difícil do House perceber a nossa presença. Ué... O que é aquilo? Estranho. Da outra vez que eu vi não tinha isso aqui não. Galera, chegamos no andame. E tem um bagulho muito bizarro saindo do centro da base do House. Caraca. A base está toda diferente. Nossa. Tem um combo de beacons. E o que é aquilo? Que da hora, mano. Tá, sem nada na mão. O House está por aqui. Os mobs não podem me entregar. Ah, eu acho que hoje vai ser muito perigoso a gente entrar na base dele. A menos que a gente faça um movimento arriscado com o Ender Pearl. Eu quero saber. O que tem ali no meio? Naqueles beacons. Caraca, mano. Se o House pega a gente aqui, a gente está roubado. Nossa, olha ali em cima. Caraca, quanto efeito, moleque. O House está forte pra caramba. Tá, vamos sair. Vamos vazar, vamos vazar. Porque o garoto deve estar por aqui. Sai, esqueleto. Não me entrega não, mano. Vaza. Saindo em 3, 2, 1. Boa. Tá, saímos. Mano, o que o House está aprontando? Ele está ficando forte. Ai, 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 pra caramba. Galera, vocês precisam passar no canal do House pra descobrir o que ele está aprontando, mano. O que são aquelas coisas lá? A base dele está muito protegida. Deve ser impossível derrotar ele, mesmo com boas armas. E até mesmo com a armadura suprema. Caraca, juntando aquela base OP. Com toda aquela TNT que ele tem, o House é o jogador mais destrutivo e perigoso desse servidor. Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, galera. E chegou na hora da gente finalizar a operação base secreta. Eu vou ter que tirar as nossas coisas valiosas aqui da Vila Várzea. E vamos lá pra base secreta, que eu vou explicar direitinho pra vocês tudo que a gente vai fazer. A minha base secreta surgiu para guardar um segredo. Ou melhor, um item muito valioso, que eu meio que ganhei. Ou melhor, eu comprei do meu amigo LGGJ. Um coração. Pra quem não sabe, eu tenho um coração a mais. Porém, ele ainda está guardado na garrafa. E a ideia era colocá-lo no topo da torre, que foi a primeira construção que eu fiz na base secreta. No entanto, graças aos acontecimentos perigosos que tem rolado aqui na série, a base secreta cresceu. E hoje a gente tem três partes. A torre, o arsenal e a vila NPC. Minha ideia é finalizar a decoração da torre, transformá-la numa sala de baú e também numa área onde a gente vai guardar todas as nossas riquezas. O coração e outras coisas mais. Vamos terminar isso hoje e a partir de agora a gente vai morar aqui. Bom galera, nossos itens vão ficar lá, na torre. Hoje nossos itens estão espalhados nesses baús, em alguns baús dentro da casa de NPCs, em alguns baús dentro do arsenal e nesses baús aqui. Bom, daqui pra lá tá easy. Já tem essa escadaria pra gente subir. Mas da vilinha pra cá, tá difícil gente. Tem que fazer parkour e passar ali. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é providenciar uma escadaria pra chegar até a torre vindo dessa parte aqui da vilinha. Agora eu vou contar pra vocês o maior segredo builder pra ter um mapa, um cenário, uma vila ou uma base bonita. Não é a construção incrível que conta, mas sim o ambiente em torno dela. Não adianta nada você fazer uma construção incrível e épica, um mega castelo, se você não cuidar dos caminhos, dos jardins, das escadarias. Isso faz toda a diferença. Eu aprendi a importância desses elementos, galera, quando eu entrei numa série que tinha excelentes construtores, que foi o Vida de Pedreiro. Eu já mostrei o mapa pra vocês aqui, mostrei até as builds do Apuzinho na época e, mano, acreditem em mim. Eu construo há muito tempo, eu sou especialista nisso no Minecraft. Se você fizer as construções incríveis e não fizer isso aqui, gente, um caminho com plantinhas, lanternas, escadarias, o seu ambiente não vai passar uma verdade. Não vai parecer uma vila, não vai ter vida. Outra característica de um builder é ser caprichoso, galera. Você precisa ter essa habilidade que eu tô mostrando neste momento, que é olhar pro bagulho, não gostar de como ficou e fazer ele de novo. Não dá pra construir bem no Minecraft se você não tiver paciência de fazer e quebrar umas duas, três vezes, até ficar bom. Eu tô mudando essa lanterna de lugar porque na hora que eu olhei ali de cima, tava muito perto. Já tinha uma ali, uma aqui e uma aqui. Então eu coloquei ela pro outro lado da rua. Eu acho que vai ficar mais distribuído. Ó, ficou bem melhor. E com essa escadaria a gente consegue facilmente chegar até o topo do nosso morrinho e aí a gente pode entrar na nossa torre. Nós vamos começar a trabalhar aqui. E como eu comentei agora há pouco, essa parte de baixo vai ser uma sala de baús. E não, não vai ser uma sala de baús pequenininha que nem aquela da nossa garagem, não. Vai ser uma mega sala de baús. A decoração desse lugar, galera, vai ser mais simples do que a que eu fiz no Arsenal. Porque a do Arsenal ficou bem carregada. Já que eu queria transmitir uma ideia de algo muito chique. Aqui a gente vai fazer algo mais sóbrio. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe. Essa torre, ela vai ser a responsável por guardar o nosso item mais valioso. Que é o coração do Lajota. Então, galera, a gente vai fazer uma passagem secreta. Eu já fiz a marcação ali, de onde vai ter o acesso pra parte superior. E dentro desse quadrado eu vou fazer uma porta automática. Nos braços aqui das laterais é onde a gente vai colocar os baús. Pra fazer essa porta automática eu vou precisar de slime. E eu me pergunto, será que tem algum pântano por aqui? Porque eu acho que eu não tenho nenhum slime lá na minha sala de baús da Vila Várzea. Eu não sei, mas a nossa única alternativa é procurar, né galera? Então bora! Uma hora depois... Galera, faz muito tempo que eu tô procurando. E eu decidi começar a procurar pela água. Porque pântano tem água. Finalmente eu achei uma árvore com a queridíssima Vinha. E a árvore com Vinha é a árvore de pântano, né? Beleza, parece ser um pântano, mas... Que lugar bizarro! Olha ali aquela montanha! Que dojo! Mano, será que vai aparecer algum slime aqui? Caraca, olha que água bizarra! Mas pelo menos tem Lily Pad. Vamos pegar Lily Pad enquanto isso, né? Que é bom pra fazer a decoração dos jardinzinhos orientais. E já tá escurecendo. De noite, acho que a chance é maior de aparecer uns slimes, né? Vejo vários mobs, mas não vejo slimes. Tô com medo desse pântano ser pequeno demais pro slime spawnar, galera. Eu acho que eu vi... Ali! Eu achei que era um filhote de Creeper! Mas não! São slimes! Deu certo, cara! Pântano GG! Dá licença, Creeper. Ninguém toca nos meus slimes. Só que eles são tão cotoquinhos, velho. Minha espada tem looting. Sai, cotoco! Vem cá, Liminho! Sai! Liminho! Rá, moleque! É nóis! Faz tanto tempo que eu quero fazer a passagem secreta. Mas tanto tempo! Só que eu não tinha slime pra fazer o pistão. E agora eu posso fazer o Stick Piston? Tá. Beleza. Aqui é o lugar que a gente consegue encontrar slimes. Eu sei mais ou menos onde fica se eu precisar voltar pra cá. Eu vou tentar farmar mais um pouquinho. Sai, bicho! Tem tumores nesse lugar, velho. Eu peguei seis slimes. Se a gente sair daqui com... Ah, são justamente seis que eu preciso mesmo. São seis Stick Pistons pra fazer a porta. É, galera. Não apareceu mais não. Só aqueles dois pequenininhos mesmo. E como já amanheceu, eu acho que não vai spawnar mais tão cedo. Vamos voltar porque a torre é bem grande. E eu quero deixá-la incrivelmente linda e protegida. GG, galera. Tamo bem. Deu tudo certo. Achei a torre. Torre é fácil de achar porque elas são grandes e altas. A gente consegue ver de longe. E vamos craftar, então, os nossos pistões gosmentos. Mano, pistão é um item que eu não crafto com muita frequência, velho. Pra fazer essa porta, a gente vai precisar de quatro pistões aqui e dois pistões aqui. Beleza? E aqui em cima, a gente vai ter que colocar um sistema de redstone bem simples. Uma tocha. Beleza? Aí aqui, ó. Em cima desse vão, um repeater. Aqui faltou um bloco. E a gente só precisa energizar. Beleza? Tá ligado? Ao ir, pra gente poder fazer o acionamento dessa porta, a gente vai ter um botão pra sair e um botão pra entrar. E pra isso a gente vai precisar de mais dois repeaters, tá bom? Pra dar tempo da gente entrar e sair sem precisar correr, vamos usar o botão de madeira porque ele é mais lento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Apertou. Opa, pera que ele não tá funcionando. Tem alguma coisa errada. Eu esqueci de dar um tique aqui, ó. Pronto. Agora vai, ó. Rá, moleque! Tá vendo? Então apertei. Aí eu entro. Beleza. Aí na hora que eu quiser sair, eu só preciso fazer essa tocha piscar aqui, ó. Caraca, tem que ser mais rápido, Elkin. Vai, vai, vai. Não deu. Ai, eu sou lentinho. Pronto. E aqui? Sai, entendeu? E eu vou disfarçar esse sistema aqui com umas paredes bem bonitas e tals. E só passando por essa parte secreta é que vai dar pra pegar o elevador que sobe lá pro topo da torre, que é onde vai ficar o coração. Pronto, galera. Só um cortezinho e eu já fiz a primeira parte. Deixa eu mostrar pra vocês. E, mano, depois de decorado ficou muito mais espaçoso esse lugar, vocês acreditam? Olha que corredorzão amplo e tem muito espaço pra guardar item. Ó só, galera. Eu coloquei bastante barril, porque eu acho que baú não tava ficando tão bonito. O barril ficou mais integrado e eu acho que combina mais com o estilo da nossa base secreta. Aqui eu ia colocar uns quadros, mas eu acho que os banners já ficaram bonitinhos. Aqui também tem muita área de barril. E do outro lado é a mesma coisa, né? É simétrico. Dá pra gente guardar muito, muito, muito item. Eu já vou trazer os itens que estão lá fora e os itens que eu tô estocando aqui na frente pra construir aqui pra dentro pra ficar mais fácil pra eu me organizar, porque ainda tem vários andares pra gente fazer. E aí a gente só precisa... Ahá, moleque! Usar a nossa passagem secreta. E, bom, aqui a gente vai ter mais um andar. E o que vai ter nesse andar aqui? Bom, é uma coisa pra vocês. Sim, vocês que me assistem, meus inscritos. Pra dar um tom bem orientalzinho, eu vou começar fazendo um arco tori grandão aqui nessa parede pra ficar bonito. Já que esse é um elemento que eu usei em outras builds, eu vou repetir ele aqui, gente. Repitam elementos que vocês já utilizaram, tá? Isso vai dar uma coerência, uma unidade pra sua vila. Prontinho, ó. Rá, moleque! E nessa parede aqui, a gente vai colocar estantes pra colocar os nomes de vocês. Prontinho, galera! Terminei! Olha só! Rá! Aqui a gente já tem o elevador, que vai levar a gente pros andares superiores. E em cada uma dessas prateleiras a gente consegue colocar plaquinhas com vários nomes. Eu já coloquei aqui no fundo o nome dos nossos membros. O Caio, a Nina Fab e a Nalva. Prontinho, galera! Temos alguns nomes aqui e se você quiser aparecer na sala dos inscritos, é só tentar chegar o mais cedo possível no vídeo e comentar bastante. Beleza, galera! Mais um andar concluído. E vocês serão os guardiões do coração solitário, junto aqui com as estruturas secretas da nossa torre. Vamos começar então a fazer os andares de cima, onde vão estar os nossos itens mais preciosos. Neste pequeno andar, eu vou guardar as minhas riquezas. Diamante, ouro, netherite, tudo que eu tenho de valioso. Não é um espaço muito grande, mas a gente vai decorar bonitamente. Vocês vão ver que vai ficar top. Ó, 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 ó! Decorei com um bloco de Dima mesmo, galera! Foram nove blocos, mas a gente tem bastante. Pra ficar mais preenchido o baú, eu vou distribuir meus diamantes sem fazer bloquinho, né? Pra parecer que eu sou mais rico. Prontinho! Eu só tô dando falta de um pouco de ouro, né? Eu acho que tá lá no arsenal. Depois a gente traz pra cá. Penúltimo andar, galera! Também é pequenininho. E nesse aqui, eu vou guardar livro encantado. Galera, tem uma coisa que eu acho que faz uma falta gigantesca no Minecraft. Que é madeiras gerando itens na cor das madeiras. Por exemplo, as estantes de livro. Elas sempre são da cor do carvalho. Isso é muito ruim! Aqui seria muito mais bonito se fosse o carvalho escuro. O mesmo vale pros barris, pros baús. Tudo devia ter cor de todas as madeiras. Pronto, galera! Ó, 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 ó! Simples, mas bonitinho, mano! E a minha maior dificuldade, eu acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que tenta decorar, é trabalhar em espaços pequenos. Construir e decorar quando você não tem muito espaço e fazer coisas pequenas é o mais difícil do Minecraft, viu? Quando a gente tem espaço infinito é easy, easy. Porque dá pra colocar um monte de bloco, fazer tudo que a gente quer. E falando em um monte de bloco, fazer tudo que a gente quer, eu vou trocar o chão aqui desse último andar, que é onde vai estar o coração. Já saltei o meu cofrezinho pra fazer nove blocos de Dima aqui. E eu vou tentar ser muito rápido pra trocar esse bloco! Ohô, moleque! GG! Não ia quebrar nosso tapetinho lá embaixo. Eu não vou usar esses Dimas pra nada, a menos que eu use pra construir. Então vamos usar pra construir. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já coloquei diamantes na construção. Pronto, galera! Espaço pequeno, decoração simples. Usamos um pouco de azul pra combinar com diamante. E um pouquinho de roxo, né? Porque lá a Jotinha gosta de roxo. E aqui dentro vai ficar o coração. A gente vai ter que buscar esse coração, porque ele tá escondido lá na Vila Varzy ainda. Vocês lembram onde eu tinha guardado o coração que eu dei pra Sam? É, então. Quem assistiu sabe onde tava. E onde será que eu guardei todo esse tempo o coração que eu peguei com o LG? Quem acompanhou o TopCraft sabe que o LG tinha um xoxolotinho predileto, né? E era o Anjolote. Pois é, galera. Esses bichinhos guardam segredos valiosos. Aqui está o nosso coração. Já que por segurança a gente tá abandonando a Vila Varzy, não faz mais sentido deixar isso aqui. Xoxolotinhos, relaxa que eu vou voltar. E eu espero que a distância sirva de proteção. Que a passagem secreta sirva de proteção. Ai, ai. Que vocês, inscritos, sirvam de guardiões. Para que esse coração permaneça aqui, na nossa Torre do Coração Solitário.